Os corpos de 74 migrantes que morreram afogados depois de um naufrágio foram encontrados em uma praia do oeste de Trípoli. O grupo pretendia chegar à Europa, atravessando o Mediterrâneo. Moradores da região descobriram um barco encalhado na praia com vários corpos em seu interior. Seis anos depois da queda de Mamar Gaddafi, a Líbia continua mergulhada no caos e o país, cujo litoral fica a 300 quilômetros da Itália, se converteu em uma plataforma para migração clandestina para a Europa. Com a falta de um exército ou de uma polícia, várias milícias exercem a função de guarda-costas, apesar de geralmente serem acusadas de cumplicidade e inclusive envolvimento no tráfico de seres humanos.